Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa 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 As lindas canções que vivem na alma da gente És o altar dos nossos corações que cantam alegremente Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil